E a solidariedade está tornando mais feliz o Natal de muitas crianças que vivem em abrigos na capital. Nesta terça-feira, por exemplo, um grupo de voluntários realizou a entrega de brinquedos e conseguiu deixar a alegria estampada no rosto dos pequenos. Vamos acompanhar. A magia do Natal vai além das luzes coloridas e da troca de presentes nessa época do ano. Ela também está presente nas pequenas alegrias e na generosidade compartilhada. Quando se aproxima a data, o espírito solidário costuma se revigorar. A data sensibiliza as pessoas criando o cenário que deveria existir durante o ano inteiro. Para aqueles que querem deixar os festejos natalinos mais felizes para os outros, o projeto social Natal Solidário, realizado por esse grupo de professores e coordenadores de uma faculdade privada de Teresina, arrecadou presentes para as crianças da casa de acolhimento ou reencontro. A Lucimar e o Lucas fazem parte do grupo da casa, que hoje acolhe 28 crianças de 0 a 11 anos. Essas campanhas acabam nos auxiliando em certas demandas que acabam faltando na casa. Nós somos um abrigo da prefeitura, mas claro, a gente trabalha com licitação e a gente depende desses recursos. E essas campanhas acabam nos ajudando, como a campanha do final de ano, do Natal, onde as crianças recebem vários brinquedos. Isso é bem interessante porque a gente não tem esse recebimento por parte do poder público. Então, com os nossos voluntários, isso nos ajuda muito com relação a essa questão. Também outras campanhas, como nós estamos todos os dias, a gente recebe os bebês. E esses bebês, vocês sabem que é uma demanda bem alta com relação à questão do vestuário, alimentação, saúde. Então, todas essas campanhas são bem-vindas para nós, que nos ajudam muito, principalmente nessa época de ano, onde a gente recebe ainda mais essas crianças aqui no abrigo, onde chega sempre mais no final de ano, geralmente chega mais. Essas atividades ajudam as crianças a desenvolver sua capacidade cognitiva, recreativa, tendo também os projetos de apadreamento aqui da casa, de voluntariado, que ajuda as crianças a saírem do abrigo e ter um momento de socialização e de família, que elas são acolhidas por uma negligência, alguma situação de violação dos seus direitos na sua casa. E aí elas vêm parar aqui no abrigo. Então, você pode estar se comunicando através das redes sociais, do Instagram do Abrigo Reencontro, e pegando as informações lá no direct e se informando também para poder participar dessas atividades aqui na Casa Reencontro. As crianças, elas esperam, né? Esperam receber um amor e esperam receber um carinho das pessoas que necessitam vir também visitar e conhecer um abrigo, em ser uma casa de acolhimento. O objetivo da campanha é levar mais conforto para as crianças que vivem em situação de vulnerabilidade. Nesta ação, os colaboradores adotaram cartas escritas pelas crianças aqui da Casa de Abrigo Reencontro, momento de solidariedade neste final de ano. Nós fizemos a arvorezinha, colocamos as cartinhas deles, entramos em contato com os dois abrigos, porque não foi só esse, a gente tem um outro abrigo que também receberam os presentes do Papai Noel. Colocamos as cartinhas e elas saíram em menos de duas horas. Em menos de duas horas, todas as cartinhas tinham sido adotadas e as crianças começaram a receber. Eles queriam saber quem eram as crianças, como é que podiam ajudar, se podiam vir aqui. Então, eu acho que esse período, ele desperta nas pessoas amor. Hoje pela manhã eu falava isso em casa. Eu acho que o mais importante do Natal não é em que religião está celebrando o quê, mas é exatamente a sensação e a necessidade que a gente tem de dar e principalmente compartilhar amor, compartilhar felicidade. Então, esse momento foi pensado assim, para que a gente pudesse compartilhar com eles felicidade. A solidariedade é, sem sombra de dúvidas, a forma maior de alguém expressar o seu amor. Já que não tem o papai e a mamãe para estar junto e fazer esse momento, a gente resolveu fazer isso por eles e principalmente fazer isso por nós. Porque a partir do momento que a gente dá amor para eles, a gente recebe muita coisa em troca. Gente, então quem puder fazer uma doação, inclusive, a gente tem mais informações. Para quem quiser fazer doação, eu acho que vai aparecer na sua tela o número para contato. Pronto, está aí, olha só. 869-9957-5237. Isso é para quem quiser tanto doar como conhecer a Casa Reencontro, que foi a casa que apareceu, o abrigo que apareceu aí na matéria, que acolhe várias crianças que vivem ali, só elas, os funcionários. Então, receber não só brinquedo, mas uma visita, um pouquinho do tempo ali, de quem pode ir lá, dar carinho, conversar, é muito, muito importante. E quando chega essa época, que normalmente a família se confraterniza, é lógico que essas crianças também sentem falta. E quando chega a família, a família se confrita,